Me referia na abertura desse programa a uma reunião com peso, ocorrida hoje lá em Brasília, reunindo representantes de vários segmentos da economia, os presidentes das casas legislativas, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Ali houve duas grandes conclusões. Vamos tocar rápido essa questão do marco fiscal, é o que está acontecendo agora, continua sendo discutido lá na Câmara enquanto a gente vai tocando aqui o nosso programa. Se a votação ocorrer, imediatamente a gente interrompe, traz o resultado para vocês. Mas nessa conversa hoje, entre todos esses representantes, ficou também um outro ponto de destaque, que é o da reforma tributária. Confira na reportagem de Rudá Moreira. Representantes do setor produtivo presentes no encontro cobraram de Campos Neto uma sinalização sobre quando a autoridade monetária vai iniciar o ciclo de cortes na taxa básica de juros. A mensagem ao presidente do Banco Central foi clara. Eles estão frustrados com as dificuldades que o alto nível dos juros impõe à atividade econômica. Empresários do varejo estimam que os números consolidados de maio serão desastrosos para o setor. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a necessidade de se reduzir o atual patamar da Selic foi consenso na reunião. Falando de um tema muito importante que nós temos também pautado a importância desse debate, que é a questão dos juros, a taxa básica de juros no Brasil, que é o intuito de todos. Desde o Congresso Nacional ao presidente da República, o presidente Lula e sua equipe econômica, e da sociedade do setor produtivo, que é a redução gradativa da taxa Selic. Ficou acordado entre os presentes que tanto o projeto da regra fiscal quanto a proposta de reforma tributária serão apreciados com máxima celeridade pelo legislativo, para que possam ser votadas ainda neste semestre. E é para isso que nós fizemos esse encontro aqui, para sensibilizar, ouvir e, lógico, acomodar quais são, na realidade, na ponta, as dificuldades que quem gera emprego, quem gera divisas, quem gera renda, produz no Brasil o que quer dar certo. Empresários que têm seus negócios no Brasil, que têm seus investimentos no Brasil, precisam ser ouvidos. Para o ministro da Fazenda, a aprovação das reformas vai colaborar com a redução da Selic. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para os investidores, para a autoridade monetária, para os ministros do governo, de que terão condições de trabalhar em proveito do bem-estar do país. Jefferson, nós conversamos bastante com vários dos participantes dessa reunião. Ali ninguém tem ilusões. Houve uma pressão enorme presencial ao presidente do Banco Central, que manteve a sua postura institucional, não é ele sozinho que baixa juros. Agora, houve também uma reiterada, digamos, postulação, sobretudo por parte dos empresários ali, que traduz uma desilusão quanto à capacidade do governo de controlar seus gastos e um temor que a agenda econômica do governo seja excessivamente dominada pela receita. Aliás, alguns falaram que a ironia não mudou muito. O Paulo Guedes era dominado pela receita, continua agora dominado pela receita. Mas isso é título de ironia e essas farpas que se trocam nesse tipo de encontro, onde todos se sentem livres para falar ali, vão estar, não tem microfone aberto, mas a gente acaba ouvindo o que é dito. E ali eles consideram o seguinte, se é possível pensar num ganho de produtividade para a economia, ganho esse que em todos os setores ali, finanças, indústria, agroindústria, varejo, já falei serviço, esse ganho de produtividade só pode vir na reforma tributária. E ela vai vir? Então, a esperança é grande. A preocupação é... A quantidade de alterações tributárias que nós estamos tendo que fazer para arrecadar, para conseguir cobrir o buraco fiscal desse crescimento de despesa, pode tornar mais conturbada a pauta da votação da reforma, da reforma do IVA. Está aí o ponto. Exatamente. Está aí o ponto. A reforma do IVA é, muito provavelmente, a grande contribuição que este governo pode dar para o crescimento da produtividade do país. Então, assim, ela... E eu acho que o governo deveria ter botado o pé no freio do gasto até passar a reforma do IVA e, depois disso, buscar as receitas que fossem embasar as despesas que o próprio governo já sinalizou que ele gostaria de ter. O problema é, eu adiantei a despesa na PEC da transição, sair buscando receitas e buscando um outro tratamento, uma outra discussão tributária, que é muito mais relevante, que é muito mais importante para o crescimento de longo prazo do país, que é a reforma do IVA. Agora, politicamente, e aí o Caio e a Raquel podem falar muito melhor do que eu, é fácil ficar separando as pautas de tributários? É o seguinte, não, essa aqui é a reforma do IVA, não, mas a reforma da Folha não pode entrar aqui, a reforma da tributação do investimento do exterior, não, mas essa não pode contaminar a do IVA. É muita pauta tributária sendo discutida ao mesmo tempo, gostaria muito que a do IVA tivesse blindado. Jefferson, excelente distribuição dos papéis. Eu só posso agradecer Caio, Raquel, Daniel. Não, tem uma fala interessante do Arthur Lira que eu levantei nessa almoço, né, com o Viscote, enfim, reunião, né. Não, é uma reunião. Sim, sim. É um tipo de reunião rara. Sim, sim. Eu assinalei na abertura do programa, com um bocado de ironia, eles faltaram combinar com o judiciário, que não estava lá. Mas combinar com o judiciário é contra a lei, né. Sim, antes de eu colocar a apuração, tem uma simbologia tremenda, porque uma reunião dessa, tradicionalmente em Brasília, deveria ter ocorrido, ou ocorreria em outros tempos, no Palácio da Alvorada, na zona cívico-administrativa, e não na residência oficial do presidente do Congresso, ali, na Península dos Ministros, no Lago Sul. E fora essa simbologia da mudança, ela deixa muito clara a mudança de eixo de poder dos últimos 5, 5, 8 anos em Brasília, do Executivo Legislativo. Quem estava lá? Um dos entusiastas da... Saiu do Alvorada e foi para o Lago Sul. Exatamente. Um dos entusiastas, Fábio Faria, ministro das Comunicações de Bolsonaro. Roberto Campos Neto, uma das estrelas que estavam lá, estrelas da política, claro. Indicado pelo Bolsonaro. Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está num cargo de relações públicas, enfim, de instituições financeiras, também nunca foi alinhado ao governo e ao petismo. Arthur Lira sustentou politicamente o Bolsonaro. Ou seja, a massa de quem estava ali dentro não é uma massa alinhada ao governo. E o fato de não ter ninguém no Palácio do Planalto ali, você ter só o Haddad e o Galipo, salvo engano, de autoridades do Poder Executivo, acho muito simbólico, tudo ali é simbólico. Para quem é um repórter de política, olhar e olhar ali o Haddad, que não era para estar o presidente da República ali, ou o Rui Costa, não, não estava o Fernando Haddad e o Gabriel Galipo apenas. Então não dá para ver claramente quem está mandando. E quem está mandando é o Legislativo. Só o bastidor, o Arthur Lira, ele falou que tem três caminhos possíveis para a reforma tributária. Um caminho, uma reforma bruta, forte, intensa, mas com prazo de transição muito longo, uma reforma ou uma reforma moderada com prazo médio ou a reforma possível. A simplificação. Ou seja, o que vem por aí talvez seja a reforma possível, não seja algo tremendo como o Gerson coloca. William, tem uma explicação para Fernando Haddad estar lá, Gabriel Galipo estar lá e não Luiz Inácio Lula da Silva, Rui Costa ou mesmo Alexandre Padilha. As agendas deste PIB nacional, a gente pode colocar assim, e aí não importa se está mais alinhado à direita ou à esquerda, elas não estão comungando com a mesma agenda da esquerda do PT, a qual Lula muitas vezes se alinha e da qual Fernando Haddad se distancia. O recado de Lira e de Pacheco no microfone lá fora e também a portas fechadas foi muito claro e muito respaldado por todos aqueles empresários que estão ali. E o recado era para que Haddad transmitisse esse recado. Olha, presidente Lula, nós não vamos tolerar retrocessos nos marcos legais do país. Então, o que Pacheco deixou... Exemplifique porque isso foi dito às claras. A saber, saneamento e Eletrobras. Exato. O que Pacheco está querendo dizer? Rui Costa foi lá, fez reunião com os senadores, estava dizendo nos bastidores que estava animado de que ia passar as mudanças no marco legal do saneamento no Senado. Não vai. Quer rever a privatização do Eletrobras no Supremo Tribunal Federal? Vai ter problemas. O Congresso Nacional está dando um sinal. Não faça. A lei das estatais, o Pacheco deu um sinal, aí não falou publicamente, Lira já aprovou na Câmara, mas em jantar privado, no dia anterior, ele disse, não vou pautar a mudança na lei das estatais. Então, assim, existe um motivo pelo qual não estava lá o presidente da República, nem o ministro Rui Costa, muito menos. Esta agenda da esquerda do PT não tem o respaldo desse PIB e, o mais importante, não tem o respaldo do Congresso Nacional. Daniel, em que as, digamos, as... Como é que eu vou? Estou escolhendo a palavra. Postulações. Dos representantes do PIB ali nessa reunião, já influenciaram o que o relator da pauta do Acabouço Fiscal fez hoje no final da tarde? O pessoal cobrou muito o endurecimento do texto, William. E acho que quis transmitir aqui um pouco desse sentimento de perda de urgência nas últimas semanas com a reforma tributária. O que me impressionou mais dessa reunião foi menos sinais dados pelos altos representantes aqui do Congresso ou do Executivo e mais os recados transmitidos por São Paulo, pelo PIB que veio até Brasília. Os sinais que mais me impressionaram ali, não sei se vão se refletir efetivamente nos números que vão ser divulgados mais à frente, em junho e em julho, mas os alertas que vieram foram de que maio, este mês que se encerra agora, na próxima semana, a economia deu uma imbicada. Teve uma virada negativa e preocupante, fruto do entendimento dos empresários do prolongamento do aperto monetário. Então, Daniel, esse é um ponto. Eu estava até aqui, a gente está empolgado com essa conversa, eu estava até aqui na mesa, a gente estava falando, deve ter alguma outra frase nossa, deve ter vazado, então vamos dizer do que a gente estava falando. Nós estávamos falando, quando a gente fala dessas postulações dos representantes do PIB ali, várias foram bastante, digamos, dramáticos. Não só o pessoal do varejo, ao qual você acabou de se referir. Posso te dar alguns exemplos, William? Por favor, é isso que eu queria que você fizesse. O que foi comentado ali, segundo as nossas apurações? O pessoal da indústria colocou muito fortemente, olha, linha branca, eletrodomésticos, produção de automóveis, está tudo parado, podem vir demissões importantes, relevantes de grandes empresas a partir de junho. Pessoal do varejo, as vendas do comércio não estão bem, o que refletem o crédito mais caro, isso atinge diretamente o apetite do consumidor para comprar ali bens não duráveis. Você tem esse alerta por parte do varejo e de que os números de maio vão ser desastrosos. E o pessoal da infraestrutura e da construção alertando o seguinte, poxa, grandes projetos aí, por exemplo, estava Rubens Ometo da Cozã, que controla a rumo de ferrovias, dizendo, olha, foram assumidos compromissos muito relevantes de expansão de investimentos com base em juros de 2%. E agora o juro está em 13,75. Você costura o financiamento desses projetos no meio do caminho. E o encarecimento do crédito, o prolongamento da taxa de juros tão alta e essa dificuldade em baixar está matando todo tipo de projeto. A surpresa dos empresários nessa reunião foi ter saído ali de uma reunião tão... em que se pode falar mais francamente, sem uma única sinalização sequer de Roberto Campos Neto, de que o início do ciclo de cortes da Selic vai começar efetivamente. Uma coisa que se diz publicamente, outra coisa que se diz numa reunião dessas portas fechadas. O Roberto Campos Neto deu o mesmo discurso e aí a turma saiu frustrada. Jefferson, me pediu a palavra? Sim, eu acho que dá para entender por que saiu sem um compromisso do Roberto Campos Neto. Aqui na CNN o Roberto falou uma coisa que a gente fala há muito tempo. A taxa de juros no Brasil não é alta porque o Banco Central quer. A taxa de juros no Brasil é alta, entre outras coisas. A gente tem dificuldade de explicar por que a taxa de juros no Brasil é alta sempre, mas a gente sabe que alguns componentes contribuem para isso. Um dos componentes que contribuem muito é que o governo deve muito. E aí como é que o Campos Neto assume o compromisso de reduzir a taxa de juros se na discussão que está tendo agora a gente está se comprometendo a manter o gasto que vai fazer a dívida crescer mais. O governo tem uma dívida muito grande e que tem um peso muito grande no mercado de crédito porque ele entra no mercado de crédito tomando o crédito para rolar a sua dívida. Quando o governo é muito grande e precisa rolar uma dívida muito grande, ele consome o crédito, sobra pouco crédito para o privado e quando a gente tem uma oferta pequena de uma coisa o preço dela sobe, que é a taxa de juros. Só para a gente amarrar, não era justamente esse o principal objetivo do tal acaboço fiscal? Projetar a dívida em relação ao PIB no mínimo estabilizada? Você está assumindo que isso não vai acontecer? Porque no curto prazo a gente está assumindo mais compromissos com despesas. Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro, muito obrigado pela participação aqui na nossa bancada aqui do WW. Sempre bem-vindo, boa noite, obrigado Jefferson. Daniel, Raquel, Caio, a gente prossegue depois do break.